E lá do alto, minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha vó me inspira, meu pai me ensinou a ser um homem na vida E lá do alto, minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha vó me inspira, meu pai me ensinou a ser um homem na vida Sabe de que tava alguma coisa errada? Que volte! Certo? Soleta aí pro irmãozinho colocar ali pra não ir errado na... É isso aí Que volte versus Refel que começa Refel começa, 30 segundos, eu digitei, isso é tudo no seu nome, querida Tá ligado, né? Salve o Dera, guardante pra geral, acerto Ei, ei, ei Vem geral, vem geral, vem geral Chegou suave na rima, no clima, agora cê sabe Que esse beat tá tranquilo e tá nele, geral cabe Não tem erro, tá suave Aqui não foi viagem Que volte, calvote, eu já não sei qual a sua vantagem Tá suave, não tem erro Desespero, não tem Mas aí, cê tá suave, que se pá, manda bem Não vai ter erro, tudo bem Falou pro povo Eu tô até sem graça de atacar o filho do pobre mais novo Mas com calma na sessão Não é fazendo um comparativo, comparação É só pra fazer a batalha, fica mais na hora Aguenta se quiser, se não aguentar, cê pode ir embora Depende de você, cê sabe que é assim mesmo No fim das contas vai vir que você, pensa pequeno Que volte Cê... Cê concorda, velho, com o que ele falou? Nem fodendo Cê é louco, cê é meu filho, aonde, velho? Jesus Cristo Joga a mão pra cima, vem, vem, vem Eia, 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 eia Eia, 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 eia Olha que siga na batalha, mano Refão mandando esses argumentos Quer falar que eu sou filho do Bob e tu é irmão do Lucão Kraquento? Tá falando o quê? Pé de sacanagem que eu vim pra te gastar com esse coisinha Do Snap no peito Sabe que no Snap você não vai bater Vai ganhar Enquanto eu chego no movimento, só botando o reentendimento Mano quer atacar meu vulgo, acho que isso não é coisa de momento Refil de reféu é como se fosse pra falar isso Sabe que a rima é batete, vai ao que volte com a vontade Vai bater contra uma hidrelétrica, energia até no nuclear pra você mandar Sabe que é isso que você não vai aguentar Enquanto no momento eu tenho o mano do freestyle no meio do nada Sabe que agora é pra argumentar, mano Você tenta ganhar de mim, mas agora não vai dar essa parada Que volte agora, vai tomar choque da tomada Vamos para a votação Barulho para as imagens de reféu Que volte 1 a 0, reféu certo, meu mano que volte na vista perdido parceiro Vai pra cima dele Mantei um argumento forte, já que é linha de morte Enquanto pra você tá baixo da linha de corte Tentando sobre MT, só que só mandou suporte O problema é você ter encarado contra a morte Enquanto vem julgar o meu vulgo de que volte Eu sou conhecido, você é a tal fúria da noite Pra você entender, eu falei da morte, então se destaca Dela eu sou o cara que afia a foice E aí, vai ter o que pra você contra-atacar Enquanto no momento vai ter que argumentar O vulgo é fácil de você vir aqui julgar E a caminhada cê não parou pra reparar Por isso, eu vou falando agora uma parada Porque esse mano não manda Jedi improvisada Porque sabe que ele não fala da caminhada Que o cara que anda em lama nunca vai deixar pegada Vem geral, vem geral, vem geral Lama não deixa pegada, depende da preguiça Cuidado que seu cômodo eu vi virarei a malvediça Depende de você, cê não merece um gole Do champanhe ficou parado, essa mesma lama te engole É outra fita, cê sabe é realismo O que engoliu nessa pegada foi seu comodismo Você falou de hidrelétrica, vou na improvisada Porque no fim das contas, você não arruma nada E de elétrica eu lembro agora de choque nessa sessão Hoje você perde, essa é minha tomada de decisão Cê tá sabendo que é verdade Eu encarei a morte sim, com a capa de visibilidade Então não pegou nada, cê sabe perde a linha E a minha caneta que virou a varinha das varinhas Só pra cê entender que aqui não sou paspalho Eu falei isso pra morte, ela me quebrou um galho Vamos lá família Parou no palhaço, mas deu Kivolt Refel Refel, próxima fase certa, palmas aí pro Kivolt galera Não passou mal, eu passo no visão Quantas vão tá quando cê precisa São poucos querendo sua melhoria mano É dia de jogo, eu vou profilar Já pensei em desistir, confesso Mas não juro nada dando certo Meu amor é pior, deu o meu melhor Fiquem na minha, fiquem querendo É dia de deposited Obrigado.